Olá pessoal aqui, eu sou o Rodrigo e vamos para Santos e Barcelona de Guayaquil, é o Santos estreando na fase de grupos da Libertadores 2021, é isso galera, vamos com o Peixe. O Santos que está no grupo C, com Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors e The Strongers, o Santos que é tricampeão da Libertadores, venceu em 1962, 1963 e 2011, vem para sua 16ª participação e em 2020 foi finalista. É o Santos que já jogou 4 partidas nesta Libertadores, foram duas vitórias... E é isso galera, e o Santos já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação, para ver os vídeos da Libertadores. Continuem filme e fortes aqui no canal, lembrando que teremos todos os jogos dos brasileiros por aqui. Vem trabalhando o Peixe, Marinho tocou para Gabriel Pirani, tentou o tapa ali para Felipe e Jonathan, procura espaço, já está fechadinho a equipe do Barcelona de Guayaquil e o Santos está em cima. Parado, minou, tocou para Marinho, vai alçar essa bola lá dentro, fechou, caiu o Jorge! Só acompanhou por ali o goleirão e apenas tiro de meta. Olha o lançamento lá na frente, cai cedo, vai dividir com o Luan Pérez, melhor para o zagueirão do Santos, sobrou para Soteldo. Soteldo tenta a jogada lá pela lateral esquerda, não conseguiu, toca atrás para Alisson, vem procurando espaço a equipe do Santos, está fechadinho a equipe do Barcelona. Parado, tocou para Marinho, Marinho domina do jeito que ele gosta, já limpa a marcação do primeiro, tentou trazer para a meia, pressionar firme a marcação. Vem trabalhando a equipe do Santos, o Barcelona vai se segurando, cai o Jorge, tocou o Lucas Braga, bugou! Segura, Banguera, primeiro goleirão do Barcelona. Ele lança lá na frente, buscando o Caicedo. Sobe bem ali a marcação, essa bola sobra, vem avançando o Alisson, tem Soteldo pedindo na esquerda, é belo lançamento para ele. Soteldo domina, segura, está o giro, devolve para o Lucas Braga na meia, vem trabalhando a equipe do Santos. Alisson, Lucas Braga, tem Soteldo pedindo, bola para Felipe Jonathan. Ele segura, devolve atrás, procura espaço, vem valorizando a aposta da equipe do Santos. Gabriel Pirani, giro, bateu para o gol, na trave! GOOOOOOOLS! No Santos! Para fazer o primeiro na fase de grupos da Libertadores. Para mostrar que o Peixe está on, que o Santos vai em busca da classificação, onde muitos dizem que é o grupo da morte. Vem a bela jogada trabalhada lá pela esquerda, Santos veio para o treino espaço, o Lucas Braga adocou para o Gabriel Pirani, que de canhota, bateu para o gol, ela ainda tocou na trave, antes de parar no fundo das redes. E agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Santos 1, Barcelona 0. É, vamos ver aí a postura do Barcelona de Guayaquil, que com certeza vai partir para cima, em busca do gol de empate. Chega bem, Kaique na cobertura, toca para Lucas Braga, ele já adianta para Sotildo. O Santos agora tem um contra-ataque ao seu favor, vem avançando com o Sotildo na velocidade, belo lance, clareou, levou para bater para o gol! Para fora! Ele foi avançando, ele foi chegando. A marcação foi abrindo espaço e por pouco no pinto, segundo gol do Santos. Estou lá para frente, Banguera, buscando o Caicedo. Nossa bola sobrou, Pinares, Alves está com ela, olha o perigo, pressiona a marcação, Martins tenta chegar. Pressiona, para na cobertura, pressiona aqui o lateral do Santos, pintou o cruzamento ainda, corta a zaga. Caiu o Jorge, não consegue dar sequência no lance, abriu para Marinho, belo lance. Marinho vem avançando do jeito que ele gosta na velocidade, tentou fazer um dois, mas não conseguiu a sequência. Melhor para a equipe do Barcelona, que tenta a ligação direta. Alves, ajeitou para cair cedo, chega firme, Luan Pérez, faz o corte, o Peixe parte para cima, domina Sotildo, pisa na bola, segura. Dá um tapa para a Gabriel Pirani, divide ali na sequência. Luan Pérez, toca para a Kaique. Parar, está com ela. Aí o tapa para a Gabriel Pirani, o autor do gol, vai dando por enquanto os três pontos para a equipe do Santos. Sotildo dominou, limpou bem a marcação, vai fazer jogada de nele de fundo. Ele pisa na bola, procura espaço, Lucas Braga. Tocou para a Pirani, essa bola não chegou ali no garoto do Santos, o Barcelona parte para cima em busca do ataque. Chega firme, Luan Pérez na cobertura, toca para Felipe Jonathan. Vem trabalhando a equipe do Santos, Lucas Braga. Abriu a Pirani, ajeitou para Alisson, caiu o Jorge, dominou, segurou, belo lance. Olha o Santos chegando. E a arbitragem marca falta. Falta e falta boa, hein? Tem Marinho, tem Sotildo. É Sotildo na cobrança. 40 minutos de partida. Sotildo bateu para o gol. Golaço! Gol! Do Santos! Para fazer o segundo na categoria de Sotildo. Para mostrar que a 10 do Santos aqui na Vila é lixo, é especial pela cobrança do seu pelo sem chance de defesa. É aquela cobrança profunda. O goleiro até tenta chegar, mas a bola vai no ângulo forte para o fundo do gol. É isso aí, pessoal. E agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem Santos 2, Barcelona 0. É, uma ótima chance. O Peixe faz o segundo. Vamos ver a postura do Barcelona. Aqui vem avançando, tem a chance e vai bater para o gol. Desviou ali no meio do caminho. Sobra fácil para o goleirão João Paulo. E tenta a ligação direta. Essa bola aí não vai sobrar para ninguém. Pineda. Toca para Bedoya. E a árbitrage aponta final. É isso aí, galera. Final de primeiro tempo. Por enquanto, Santos 2, Barcelona 0. É isso aí, galera. E o Barcelona já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. É o Santos que vai vencendo por 2 a 0. Vai chegando aí aos três primeiros pontos nesta Libertadores. Tem que ficar de olho no jogo, no outro jogo do grupo. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais. Ele está jogado ali pela direita. Não consegue a sequência. Sobrou. Olha o perigo. A batida para o gol. Só acompanha por ali o goleirão João Paulo. É apenas tiro de meta. É o outro jogo do grupo. Rola na quarta-feira. Entre The Strongers e Boca Juniors. Vem João Paulo. Faz o lançamento. Buscando o Lucas Braga. Ele domina na boa. Toca para Felipe Jonathan. Soteudo se apresenta. Lucas Braga está com ela. Acaba se enrolando ali na sequência. Mas a sobra acaba com o Santos. E dá um tapa na direita. Parar. Levanta a cabeça. Tem Marinho pedindo. Parar. Vem avançando bem. Tocou para Caio Jorge. Olha o gol contra na trave. Toca na trave por pouco. Não pinta o terceiro do Peixe. Escanteia aqui pela esquerda. Soteudo mandou lá dentro. Faz o corte. Sobrou para Felipe Jonathan. E tem espaço. Arriscou de longe. Segura o goleirão Banguera. Ele levanta a cabeça. Faz o lançamento. Jonathan Alves. Dividiu. Sobrou para Eder. Eder abre para Pinales. Aqui na direita. Levanta a cabeça. Chega firme o Lucas Braga. O Barcelona vem procurando espaço. O Santos vai vencendo por 2x0. E tem um contra-ataque. A seu favor. Mas é o passo ali na sequência. Olha a chegada do Barcelona. Rouba bem Alisson. Não conseguiu ficar com a bola. O Barcelona vem trabalhando. Felipe Jonathan pressiona. Roubou bem. Tem Soteudo escapando. Não tem Caio Jorge pela meia. Vamos ver essa chegada. Belo tapa para Soteudo. Teve falta. Arributagem dá vantagem. Soteudo levou dentro da área. Ninguém chegou. Clariou para fazer o terceiro. Corta a zaga do Barcelona. Repressão do Peixe. Lucas Braga dominou. Perde ali na sequência. Corta a zaga do Barcelona. O Santos pressiona em cima. Sobrou. Chega firme. Felipe Jonathan. Alisson está com ela. Tem Caio Jorge pedindo. Bela bola. Marinho vai passando. Bela bola para ele. Marinho bateu para o gol. Espaula o goleiro. Sobrou para Soteudo. Levou linha de fundo. Acabou dividindo. Brigou. Sobrou Lucas Braga. Tentou limpar por aqui a marcação. Fica pedindo falta. Arbitragem manda seguir o lance. O Santos está em cima. Felipe Jonathan. Toca para Soteudo. Lucas Braga segurou. Tocou na meia. Aí o Caio Jorge estava em posição irregular. Lá. E a árbitragem aponta impedimento. Olha o lançamento lá na frente. Sobe a marcação. Essa bola sobra aqui para Felipe Jonathan. Ele lança na frente. Soteudo. Tocou para Caio Jorge. Pisa na bola. Belo giro. Vem avançando bem. Tem um peixe. Gabriel Pirani dominou. Segurou. Tentou a batida. Para o gol. Para fora. Grande chance. Opa. Arbitragem está marcando falta. Falta em Gabriel Pirani. Falta para a equipe do Santos. E já guardou um. Tem Soteudo na cobrança. O Marinho se apresentou por aqui. Essa é boa para um canhoto. Vem Marinho. Marinho correu. Bateu para o gol. Responde em cima da barreira. Sobrou para Soteudo. Ele domina. Cucura espaço. Recebe um tranco ali na sequência. Chega firme ali. Pressionando. Felipe Jonathan. Kaique. Toca para Alisson. Procura espaço a equipe do Santos. Soteudo. Não conseguiu a sequência aqui pela esquerda. Soteudo vai se destacando. Por enquanto aí. Deixou de falta. Vem dando muito trabalho. Para a equipe do Barcelona aqui pela esquerda. Vamos ver essa cobertura. Marinho se esforça. Conseguiu evitar a saída da bola. Procurando espaço. Parar. Segurou. Tocou para Marinho. Ele domina. Tentou o tapa para Caio Jorge. Belo Anso. Vem avançando bem o Santos. Sobrou para Pirani. Asga a zaga do Barcelona. Jonathan Alves. Pisa na bola. Segura. Procura a alternativa. Toca na meia. Pode ser um grande lance. Olha o perigo. Sobrou. Rasga a zaga do peixe. Tira do jeito que dá. O Santos vai vencer na primeira na Libertadores. Vai mostrando que vai brigar pela classificação. É o lateral cobrado por aqui. Pressiona Soteudo. Não consegue fazer o corte. Vem trabalhando. Velasco. Toca para Catré. Oiola. Domina aqui pela direita. Toca na meia. Pode ser um grande lance. Vem trabalhando. Olha o perigo. Tentou o corte. Não conseguiu. No Barcelona. Batida para o gol. Bolaço. Gol. No Barcelona. Para fazer o primeiro gol. Para quem sabe ainda. Dá tempo para buscar o empate. Tem uma falta ali pela meia. Arbitragem deu vantagem. A batida foi forte. O goleirão João Paulo. Estava meio distraído. A bola foi parar no fundo do gol. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem. Santos 2. Barcelona. 1. O Santos ainda tenta o terceiro gol aqui com Soteudo. Pisa na bola. Segura. Toca para Lucas Braga. Faz um 2. Tem Caio Jorge e Marinho dentro da área. Cruzamento lá dentro. Nas mãos de Banguera. Tenta sair jogando por ali. E a arbitragem aponta. Final. É isso aí galera. Fim de papo. Santos 2. Barcelona de Guayaquil. 1. É isso aí pessoal. O Peixe vence a primeira na Libertadores. Lembrando que iremos todos os jogos dos brasileiros por aqui. Fique ligado. Um forte abraço a cada um de vocês. E até mais. Canal. Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. E aí E aí E aí Obrigado.